Operação da Divisão de Investigação Criminal de Apecó resultou na prisão de quatro pessoas na noite de hoje, dia 8 de dezembro de 2021. As quatro pessoas foram presas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo três homens e uma mulher. Também um adolescente foi apreendido durante a ação. As investigações resultaram na apreensão de grande quantidade de droga do tipo cocaína e também balanças de precisão e droga do tipo maconha. A investigação levada a cabo pela DIC demonstrou que uma casa nas imediações da cidade de Guatambu estava sendo utilizada para preparo e armazenamento de droga ilícita, que posteriormente era trazida para Apecó, onde era revendida. Todos os indivíduos foram flagrados na posse de drogas ilícitas e conduzidos aqui para a central de plantão policial.